Nós estamos aqui com esse convite, a Arte de Seduzir. É um evento que vai acontecer no dia 18, às 19 horas, no Hotel Rio Parnaíba. Esse evento será ministrado pela palestrante Tarciana Chubas e é uma iniciativa da RACO, que na cidade de Floriana é representada pela Deuzinha. Deuzinha, queria que você nos falasse sobre esse evento que a gente sabe que é muito importante para o público feminino. Bom, às vezes eu digo assim, a gente está trazendo uma sexóloga personal trainer para nos trazer novidades sobre a vida a dois. E também ensinar como usar os cosméticos íntimos da RACO, que é a nossa... O nosso foco é trabalhar os nossos produtos íntimos, mas também a gente quer mostrar um pouco, ensinar as mulheres florianenses como seduzir, a arte de seduzir. Quer dizer, para melhorar o relacionamento a dois, algo diferente, tudo mais. Muito bem, então parabéns pela iniciativa. E nós já temos pessoas que estão garantindo presença, né, Cécia? Você é uma delas. Muito bem, estarei lá, com certeza. Porque eu acho que é assim, a gente nunca sabe tudo, né? Sempre a gente precisa de alguma coisa diferente para dar mais uma apimentada, deixar mais interessante a vida de um casal, né? E eu estarei lá com certeza amanhã às 19h30 para aprender mais com a RACO e com a Tarsiana Chuvas. E fica o convite para todos que estão aqui no canal, participar amanhã no Hotel Rio Parnaíba a partir das 19h30. Esse espetáculo maravilhoso, Tarsiana Chuvas é conhecida em todo o Brasil. É uma sexóloga que tem muito a nos ensinar e vai trazer muitas coisas boas para nós. Muito bem, então. Muito obrigada. A Fátima Regiane já é bonita por natureza, a exemplo da Cécia e Teuzinha. E também vai fazer presente, Fátima? Com certeza. Amanhã estarei lá. Para melhorar ainda mais os conhecimentos e relacionamentos. Muito bem, então. Pois olha aí, parabéns a todo mundo pela iniciativa. Nós vamos encerrando aqui essa transmissão, mostrando aqui um espaço muito bom que é aqui da... Está aqui. Os produtos íntimos da RACO. Pronto, olha só. Maravilha. Ou seja, unir o útil ao agradável, né? Unir o que ajuda na beleza física com o conhecimento psicológico para melhorar relacionamento entre casais. Feito o convite, todos vão amanhã. Só não os homens, né? Infelizmente. Se tivesse lugar para homens, saíram lá com certeza. Os homens irão agradecer. Ei, com certeza. É voltado para os homens que vão ser beneficiados sem sair de casa. A mulher vai aprender e vai colocar em prática. Ok, então. Parabéns pela iniciativa. Valeu. Tchau. Tchau.